Bom, primeiro eu quero muito agradecer a vocês pelo carinho e pela confiança que estiverem em mim, na minha empresa. Eu queria que vocês falassem para o meu futuro cliente a experiência que vocês tiveram com a minha empresa, desde o atendimento até a entrega da loucura de amor. Eu sei que vocês fizeram cotações e a minha não foi a mais barata. Eu sei que talvez tenha sido até uma das mais caras. Mas eu queria que você falasse para o meu futuro cliente por que você contratou a minha empresa, mesmo tendo um custo maior, e como foi a experiência da loucura de amor. Bom, gente, não tem nem o que falar. Essa é a melhor loucura de amor que você pode fazer para a pessoa que você ama, para homenagear. Porque, mesmo que seja mais caro, mas não adianta. É o melhor, gente. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver que é útil. O negócio é qualidade sempre. Qualidade sempre. Legal. O bagulho é louco. A gente fez uma live de homenagem da família dela. Vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem. Dá tchauzinho aí, pessoal! Dá tchau! Dá tchau!